Nós estamos dispostos, temos responsabilidade com os policiais e com a vida e com nossas famílias. Se necessário for, a gente vai entrar em um movimento paredista. Não é a nossa vontade, deixando bem claro, o culpado disso tem nome e endereço. O endereço é Palácio de Despacho, o nome é Governador Belivaldo Chagas, que não está cuidando dos policiais, desrespeitando e desvalorizando esses homens e mulheres, e desrespeitando o seu povo, porque o destino do nosso trabalho é garantir a vida das pessoas. Então o destinatário do nosso trabalho é o povo sergipano. Então quer dizer que essa operação tem várias fases, várias etapas, e na última etapa pode realmente acontecer um para-tudo. Polícia civil, polícia militar, bombeiros do Estado de Sergipe, todos paralisados. Agora é um consenso isso? É um consenso, tudo que a gente define aqui, a gente fala, faz parte de uma reunião prévia, certo? Mas tudo isso que eu estou falando, estamos na primeira fase, passaremos logo em breve para a segunda fase, mas tudo nem é decidido pelos líderes. A gente leva para uma assembleia e a categoria é quem governa. A categoria é quem vai decidir. Nós que fazemos parte da liderança, nós não acreditamos, nós não queremos chegar nesta fase de um movimento paredista. Nós conhecemos as limitações, inclusive o Supremo Tribunal Federal trouxe, por exemplo, proibição de greve das atividades policiais, nós conhecemos. Mas essa mesma decisão que proíbe os policiais de fazer greve, ele garante aos servidores, aos trabalhadores policiais, que o Estado abra uma mesa de negociação, dialoga com os policiais e permita que a gente vocalize os nossos interesses. Ou seja, para a gente, a mesa de negociação que o governo disse que foi aberta, para a gente não foi aberta. Saímos de lá frustrados, porque quando a gente faz uma negociação, a gente precisa de uma proposta, de uma contraproposta, de construir solução.